Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depende do dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar na boca de um jeito que te faça Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir a vida E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Vem dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre o quê? Hoje eu preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje eu preciso ouvir qualquer coisa 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 E aí galera gostou? Dá um like aí e divulga aí viu? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!